Fala, meu clã! Tudo bem com vocês? Estou aqui, ó, com a minha camiseta devidamente uniformizada, porque essa é a crítica de A Pequena Sereia na versão live action. O que que eu posso falar pra vocês? Posso falar que, pra mim, é o melhor live action da Disney, desde Aladdin, que pra mim já tinha sido um ótimo live action. Eu me emocionei, eu cantei. Mas A Pequena Sereia, eu tinha muita expectativa, porque A Pequena Sereia é a princesa da minha vida. É o filme que eu sei, todas as falas de cor, todas as músicas de cor. E a Disney conseguiu acertar do início ao fim. A escolha do elenco, até mesmo as novas músicas que chegam, né, pra deixar tudo redondo, porque, obviamente, uma adaptação, seja de um quadrinho pra uma série, de um quadrinho pra um filme, de um livro pra um filme, precisa ter uma adaptação, de fato, porque são mídias diferentes. Então, a gente tinha o desenho, tinha algumas músicas, que são muito icônicas, né? E agora, nessa versão, a gente tem aí toda a maestria, genialidade do Lin-Manuel Miranda, colocando ali toda a sua musicalidade. Lin-Manuel Miranda, não preciso nem falar, né? É o cara por trás de Hamilton, um dos maiores de todos os tempos. Todo o elenco, desde, claro, a Hail Barry, como A Pequena Sereia, que sofreu muito preconceito, que teve que aguentar muito hate. Mas assim, ela é uma Ariel perfeita. Tô falando da doçura que a Ariel precisa trazer nos momentos onde ela não tem voz, então ela só se comunica com os olhos. Daquela coisa meio adolescente, que quer se achar no mundo, mas sem ser aquela coisa meio prepotente, que a gente fica irritado, de adolescente birrento. Então, ela é esse misto entre o querer mais e a inocência. Como eu falei, Javier Bardem, incrível. E a Úrsula, da Melissa McCarthy, é o que eu imaginei. Se eu tivesse desenhado como fã doente da Pequena Sereia, eu não teria feito uma versão live action da Úrsula tão perfeita. Precisamos falar também dos animais, né? A escolha das vozes dos animais. Por exemplo, o Jacob Tremblay pra fazer o linguado. A gente tem a Aqua Fina também, dublando o Sabidão, por exemplo. A gente tem o Sebastião. Então, todos esses elementos que causaram até uma estranheza, né? Quando lançaram os pôsteres, simplesmente se encaixaram com perfeição. Os animais, eles estão ali como um alívio cômico em muitos momentos. Esse lado, né, de humor, ele não é um humor infantil. Ele é um humor que conquista. Ele é um humor engraçado, sagaz, rápido. Tem umas tiradas muito legais. E que eles fazem parte do todo. Não é que eles ficam ali meio de fanservice, que era o que eu tinha medo. Eles fazem o enredo, eles fazem a trama andar e fazem parte diretamente e indiretamente da trama o tempo todo. O filme tem uma mensagem linda, linda, linda. Uma última cena de arrepiar. Então, a Disney consegue unir toda a magia que a gente tem da Disney, porque é um mundo mágico, com a versão realista. Eles não perdem aquela coisa mágica que a Disney passa, mas ao mesmo tempo consegue transferir a história pro mundo real. Então, desde o elenco que se conversa muito bem, o ator que faz o Príncipe Eric, que era pra ser aí o Harry Styles, mas o Harry Styles acabou abdicando, né, pra fazer outros projetos. Ele também tá muito bem. As músicas do Lin-Manuel Miranda, que é um gênio, né? As novas músicas que ele trouxe pra adaptação, elas funcionam muito bem. Não causam aquela estranheza de, tipo, o que eu tô ouvindo? Isso daí não é da versão original. Elas conversam com os clássicos, né? Então, tudo que a gente vê são duas horas de filme cravadas ali, né? E é simplesmente um mergulho na história do jeito que a gente queria. É uma adaptação simplesmente perfeita. Eu tô completamente apaixonada e entregue. E mal posso esperar pra assistir a versão dublada. Só assistam e depois vocês me falam o que vocês acharam. Tchau! Tchau!